Na Libertadores de 2019, o Everton Cebolinha é primeiro em drible certo, segundo em finalizações certas, terceiro em posse de bola e quarto em gols marcados. Características que espelham completamente o futebol do craque do Grêmio. E o mais impressionante é reparar que ele repete esse mesmo padrão em quase todos os campeonatos que ele disputa. Vem com a gente! Fala galera, Felipe Masmaria do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pra falar de Everton Cebolinha, pra falar o tamanho desse craque, ele é craque, ele é craque demais. A gente abriu o vídeo dando destaque pra algumas estatísticas que ele tá indo muito bem no campeonato na Libertadores. A gente vai começar falando delas e depois vai mostrar que é um padrão que ele segue praticamente em todos os campeonatos que ele disputa. A gente começa justamente pela habilidade especial do Everton Cebolinha aqui. Os dribles certos, né? Ele lidera a Libertadores com uma larga vantagem pra todos os outros jogadores do campeonato. Que distância, hein? A gente postou essa tela ontem no Twitter, explodiu, né? Realmente teve um alcance muito legal. 26 dribles certos na competição, né? Disparadamente o primeiro. E olha só quem vem depois dele. Com 11. Bruno Henrique com 11. A gente vê a lista inteira aqui. Não tem ninguém com 25, ninguém com 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. E tu cansei já. Segundo drible certo que vai ter aqui é o Bruno Henrique do Flamengo e Edenilson no Internacional com 11 dribles certos. Lembrando, a gente tá gravando esse vídeo na quarta-feira antes de acontecer o jogo entre Flamengo e Internacional. É possível que esses três jogadores, inclusive, né? Que são os que vêm logo depois. Isso entre todos os jogadores da Libertadores. É possível que eles deem mais alguns dribles, mas mesmo assim essa diferença impressiona, impressiona demais. O Everton Cebolinha é muito diferenciado no drible. É com certeza a principal característica dele. Um jogador muito incisivo. Sempre vai pra esse confronto de um contra um. E o curioso é que ele acaba nem sofrendo tantas faltas, assim, na maior parte dos campeonatos. Com o tamanho sucesso que ele tem nos dribles. Tem tanto sucesso. Acaba retendo a bola, ficando com ela. Gruda no pé do cara. Impressionante o que ele realmente pegou na bola ontem e levou o jogo pra si, né? Realmente foi muito bem. Tentou sete dribles e teve êxito em três. Então, o Everton, a gente vai ver mais pra frente também como e por que ele consegue ir tão bem nessa retenção. Sim, a gente vai ver mais pra frente, mas agora a gente fala de finalizações certas. Porque o Everton não é meramente um driblador. Não é aquele cara que só cisca. Ele vai em direção ao gol, faz muitos gols. E tem um número de finalizações certas bem alto. Tanto que é o segundo da Libertadores na estatística. Já são 15 finalizações certas no campeonato. Aqui a gente traz pra vocês o mapa de todas as vezes que ele acertou o alvo. 31 finalizações totais. Uma pontaria de 48%. Não é lá das melhores possíveis, né? Dá pra melhorar um pouco esse número. Mas já tem quatro gols marcados. É o quarto jogador da Libertadores com mais gols. Isso contando da fase de grupos pra frente, né? A gente exclui aquela primeira fase, aquela popularmente chamada pré-Libertadores. Mas já tem quatro gols e a gente traz o mapa das finalizações dele pra mostrar como ele chega sempre vindo aqui da esquerda, né? Sim, a gente vê aqui pela quantidade de finalizações certas e os gols que ele fez no mapa de finalizações. Muito mais finalizações de dentro da área. É um cara que realmente pega a bola da esquerda, vai cortando pro meio pra tentar finalização. Fez dois gols aqui nessa posição mais central. Mas realmente é um cara que traz pra dentro e faz o bate, né? Exato. Tá jogando demais o Cebolinha. E a quarta característica que a gente destaca aqui pra vocês é a questão da posse de bola. Ele é o terceiro da Libertadores que mais concentrou a posse em seus pés. Pra um atacante, isso é muito raro, é muito difícil. Vai muito ao encontro do estilo de jogo do time do Renato Gaúcho, que realmente prioriza esse jogo construído lá na frente, lá no último terço do campo. E o Cebolinha faz parte, é peça fundamental dessa engrenagem do Renato. Já tem 15 minutos e 20 segundos de posse com a bola nos pés dele. Pode parecer pouco, mas não. Isso num acumulado do campeonato inteiro é bastante coisa. Ele é o primeiro entre os atacantes. É o segundo em posse do Grêmio. Só fica atrás do Léo Gomes. Léo Gomes fica mais tempo com a bola do que o Everton. E como a gente já falou, o terceiro em geral na Libertadores. O Enzo Pérez é o líder. Enzo Pérez, o River Plate. Depois vem o Léo Gomes. Depois vem o Everton. E aqui o mapa das ações dele, o mapa de calor dele em todas as partidas da Libertadores, que mostram exatamente o posicionamento dele sempre vindo aqui da esquerda. É um cara que consegue ajudar muito na retenção de bola, principalmente pela esquerda, como a gente falou. No mapa de calor a gente consegue ver isso também. É um cara que pisa cada vez mais na área. E também ajuda muito no momento defensivo, assim como foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras ele ajudou muito lá atrás. O próprio Renato salientou isso na entrevista. E aqui nesse último quadro, aqui nesse quadro de baixo, a gente traz algumas outras estatísticas de destaque dele. Ele é o oitavo atacante em assistências para finalização. Então ele também tem criado para os seus companheiros. É o quinto atacante em desarmes certos, que colabora bastante para a estatística que a gente falou dele ser um cara que está ajudando bastante no momento defensivo. E é o segundo atacante em passes certos. Lógico, é um cara que tem ficado muito com a posse de bola. Diversas vezes vai para a finalização, mas também passa, passa para os seus companheiros. Mas como a gente já falou lá no começo do vídeo, grande destaque vem que esse desempenho não é só da Libertadores desse ano. Muito pelo contrário, ele repete um desempenho muito parecido em diversas competições que ele disputou. Aqui nessa tabela, na primeira linha, a gente vê os números da Libertadores 2019. Como a gente já falou, primeiro em drible, segundo em finalizações, quarto em gols e terceiro em posse de bola no geral. E a gente puxa os números aqui, Libertadores 2018. Também foi o primeiro em drible, foi o segundo em finalizações, o terceiro em gols e o terceiro atacante com mais posse de bola. Aqui já não englobando todos os jogadores, mas só entre os atacantes. Porque como a gente já falou, é muito raro um atacante ser um dos líderes aqui de posse de bola. Realmente em 2019 tem sido exceção. Esse cenário se repetiu no Brasileiro do ano passado, em 2018. Ele foi primeiro em dribles, terceiro em finalizações e sétimo em gols. E novamente aparece como terceiro em posse. A gente puxou também o Brasileirão de 2017. Quando ele ainda não era titular, atuou só em 14 jogos como titular no Brasileirão. Mas aí a gente puxou pela média, cada 90 minutos em campo. E ele teve a segunda melhor média em dribles, a segunda melhor média de finalizações certas, a quarta melhor média de gols. E foi o quinto atacante com mais posse de bola, em média, cada 90 minutos de jogo. Então a gente vê que são características que ele tem puxado desde quando ele estava entrando lá no time do Grêmio. Entrando também na Libertadores de 2017, um cara que foi muito importante naquela competição. Mesmo sendo reserva, entrando em 10 dos 14 jogos como reserva, foi um cara importante. E no Mundial também fez gol que levou o Grêmio para a final, para disputar contra o Real Madrid. Exato, decisivo, gol lá na prorrogação. O Cebolinha salvou o Grêmio na cele. E aqui na questão dos dribles, como a gente já falou, a principal característica dele. Desde o começo de 2018, quando ele vira titular do Grêmio, ele disputou nove competições. Você tem ideia de quantas ele liderou os dribles setos no campeonato? Não sei. Sete. Sete das nove competições que ele disputou. Ele foi o líder em dribles certos. Ele só não foi o líder na Copa do Brasil do ano passado, quando ele atuou em só três jogos. E mesmo assim, ele foi o quarto em dribles certos do campeonato. E não lidera os dribles também no Brasileirão de 2019, desse ano. Assim como o Grêmio inteiro, ele não está tão bem assim no campeonato. Não tem jogado muito, né? Não tem jogado muito. Tem 10 partidas das 16 rodadas. Mas mesmo assim, ele é o segundo em maior média de dribles tentados. Mas não tem acertado tanto assim. E a última característica que a gente destaca dele aqui, é a questão dos gols e das assistências também. Desde o começo de 2018, mais uma vez, o período que ele começa a ser titular do Grêmio, ele tem 39 participações diretas em gols. Se você pegar só o período que ele esteve em campo, em relação ao total de gols do Grêmio, ele participou de 30% dos gols do Grêmio. Ele estava presente lá ou no gol ou na assistência. É um craque, né? É um craque. Você falou um negócio de participação direta. Também é o líder do Grêmio na temporada com 14, 13 gols e uma assistência em 37 partidas. É um craque de bola. A gente não sabe mais quanto tempo ele vai ficar no futebol brasileiro, mas enquanto ele está aqui, a gente tem que desfrutar desse privilégio que é ver Everton Cebolinha desfilando no Campeonato Brasileiro e em todas as competições. Exatamente. Quem acompanha a gente faz tempo sabe que não é de agora que a gente fala disso. A gente sempre elogia demais. Na Copa América a gente defendeu muito, né? Na Copa América ele foi fundamental, talvez o jogador mais importante da seleção. Tudo bem, o Daniel Alves foi o melhor da competição, foi fundamental no jogo contra a Argentina, mas pegar um acumulado dos jogos, o Everton foi fundamental. A gente estava devendo esse vídeo dele faz tempo, mas acho que agora é o momento ideal. Esses números da Libertadores que vão muito ao encontro, que espelham completamente o estilo de jogo do Cebolinha e o quanto ele é fundamental e o quanto ele é craque. É isso aí, se vocês gostaram da nossa análise, dê o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações porque é muito importante pra gente. Lembrando também que esse vídeo tem um apoio todo especial do Betisul, nosso parceiro oficial e o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. O link deles vai estar aqui na descrição pra você dar uma conferida no site. E acho que é isso, né, Isa? É isso, mas não se esqueça também de baixar o aplicativo Footstatus Premium, gratuito para iOS e Android, completasso, com muita estatística do Everton Cebolinha, pra você ver muito bem como que ele desempenha em campo. E o último recado que a gente dá pra vocês, não deixe também de conferir o Footstatus Checkout, que saiu agora na terça-feira. Um resumo de tudo o que aconteceu na rodada do Brasileirão, ficou bem bacana. Falou, galera, até mais! Falou! Let's go!